E olhe só o lugar onde nós estamos, aqui está a Madalena, no lugarzinho que ela encontrou ali. Aqui a água está mais quente. Uma loquinha, conforme ela falou, uma loquinha ali, ó. A água aqui está bem gelada, mas onde ela está ali está mais quente, ó. Ali dentro, não parece, mas tem água. A água cai, vai lá para dentro, daí esquenta. Aí você tem um lugarzinho para se banhar. Está parecendo uma banheira, mano, de hidromassagem. Daí você sai daí e vem para o lado de cá, ó. Para outro aqui, ó. Para onde? Para aquela ali, ó. Ali? É. Aqui? Tanto faz.